E se você tem um cachorro aí na sua casa que está com testículo inchado e vermelho, fica comigo nesse vídeo porque você vai entender tudo o que pode estar acontecendo com o seu animal e o que você deve fazer a partir daí. Seja bem-vindo, você está no canal da Pet Afeto. Eu me chamo Vitor Rodrigues, eu sou médico veterinário e nesse vídeo vamos falar sobre cachorro com testículo inchado e vermelho. O desenvolvimento de doenças reprodutivas pode afetar diversas espécies de animais, incluindo cães. Um indicativo preocupante é quando o cachorro justamente apresenta esses testículos inchados e avermelhados. Mas será que você deve se preocupar se o cachorro está nessa situação? Qualquer alteração no corpo ou no comportamento do animal deve ser sim motivo de preocupação. O mesmo se aplica ao caso de um cachorro com testículo inchado e vermelho. Essa condição é um sinal de alerta, então é importante que você fique de olho e preste muita atenção nas informações que eu vou passar para você aqui nesse vídeo. A região dos testículos é altamente sensível e qualquer anomalia pode causar desconforto e dor no animal. Portanto, o tratamento deve ser iniciado prontamente, visto que algumas doenças podem progredir rapidamente e agravar o quadro. E se o doutor demorar para buscar uma assistência, a situação pode sair do controle. Uma das condições que afetam os cães é a orquite, que é uma infecção nos testículos, uma inflamação dos testículos. Geralmente isso ocorre após uma lesão que permite que os micro-organismos invadam e causam inflamação e infecção nessa área. A orquite é mais comum em cães do que em gatos e pode ser causada por diversos tipos de micro-organismo, como micoplasma, brucelacanes, blastomyces, erlíquia e proteus sp, por exemplo. Os sintomas incluem testículos inchados, aumento da temperatura na região, letargia e febre. O diagnóstico envolve exames como citologia, ultrassonografia e cultura. E o tratamento geralmente vai depender do que for diagnosticado ali naquele momento. Mas normalmente uma antibiótico-terapia com bom uso de inflamatórios resolve, na maioria dos casos, o problema. Agora uma coisa mais preocupante. Cachorro com testículo inchado e vermelho, será que pode ser câncer? Sim, além da orquite, os cães podem desenvolver tumores nos testículos, o que leva ao aumento do volume da bolsa escrotal. Diversos tipos de tumores, como mastocitoma, melanoma, tumores das células de Sértoli e hemangiosarcoma podem afetar essa região. Embora esses tumores geralmente sejam diagnosticados em cães mais velhos, eles podem também ocorrer com cães de qualquer idade. Portanto, se você notar que o cachorro está com o testículo inchado, é essencial procurar um veterinário. Normalmente o tratamento de tumores testiculares é a castração cirúrgica, que pode levar a uma recuperação satisfatória, especialmente quando o diagnóstico é precoce. Tá, Vitor, mas cachorro com testículo inchado, tem algum tratamento, fora a castração, que dá para optar um meio menos invasivo? Sim, existe tratamento para todos os casos e a prontidão é fundamental para a recuperação mais eficaz. Por isso é importante você buscar uma orientação de acordo com o que seu animal está passando o mais rápido possível. E o tratamento vai sim depender do diagnóstico. Não existe uma receita de bolo, mas na maioria dos casos é necessário uma antibiótico-terapia associada com o uso de anti-inflamatórios. E na maioria dos casos é preconizada e indicada a castração desse animal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui nesse vídeo se você gostou e se inscreva no canal da Pet Afeto. Eu trago vídeo aqui toda semana, de dois a três vídeos por dia. E eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal para me motivar a trazer cada vez mais conteúdo aqui. Eu te vejo no próximo vídeo e até mais. E eu espero que você já esteja inscrito no nosso canal.